Boa tarde pessoal, quem me conhece, me conhece, quem não me conhece, sou o canal do Gabriel Braga Estou aqui para falar verdades que a sociedade não gosta de falar na cara das pessoas Que eu gosto de ouvir verdades que a sociedade não gosta de falar na cara das pessoas E eu estou aqui para falar para vocês que um grande vídeo meu aí se tornou realidade Do Brasil que eu quero, porque quem sabe, sabe, quem não sabe pode ver o vídeo do Brasil que eu quero Onde eu falo que eu quero o Brasil com mais fome, mais miséria, mais várias coisas A sociedade que não pode sair na rua, que as pessoas saem na rua, não pode sair na rua, não tem água para beber Tudo que estava no vídeo aconteceu Previ o futuro? Não É porque o que eu falo acontece, o que eu falo a sociedade, os policiais, militares, a milícia brasileira Todo o governo se junta para fazer isso se tornar realidade Então tudo que eu pedi se torna realidade graças a todos aqueles que fizeram isso se tornar realidade Eu estou aqui para agradecer vocês Só que o seguinte, eu esqueci que eu também moro no Brasil Então eu também não estou podendo sair na rua, não estou podendo malhar E se eu não estou podendo malhar, eu estou puto e quero que isso acabe logo Esse vírus que vocês não sabem, o coronavírus 2019 que vocês estão pegando aí Surgiu na fazenda do meu tio em Duque de Caxias e agora está se espalhando pelo mundo inteiro Então o que eu vou falar para vocês? Parem de pegar o coronavírus, acabem com o coronavírus imediatamente Porque aqui em casa eu já acabei com o coronavírus, não tem mais, na minha rua também não tem mais coronavírus Eu quero que vocês acabem com o coronavírus no mundo inteiro para eu poder voltar a malhar Então, sociedade brasileira, eu pido a vocês que acabem com o coronavírus imediatamente Porque eu quero malhar, eu quero sair na rua Se vocês não acabarem com o coronavírus vai ter uma consequência muito pior para vocês do que o coronavírus Que é bala Eu vou queivar vocês de bala, todos que pegar coronavírus, todo que quiser espalhar coronavírus Vou queivar de bala, vai todo mundo ficar fodido no chão, caído, cheio de marca no corpo Então acabem com o coronavírus imediatamente Esse foi o recado do canal do Gabriel Braga para vocês Se vocês não obedeceram, vocês vão morrer E se vocês obedeceram, vocês vão morrer também do vírus da fazenda do meu tio Então acabem com o coronavírus imediatamente Esse foi o recado do canal do Gabriel Braga Quem gostou, gostou Quem não gostou, chupa meu saco Obrigado